O Mário Cidero, o Moral de Lagoa da Valha Fico aqui imaginando, mas não foi cair nessa falsa de amor Você já foi parabéns para você, que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar isso é meu falso Parabéns para você, que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar isso é meu falso Vai, menino! Vai, 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 a gravação estourou de novo, papai! Vamos se mara comigo assim, ó! Tá no jogo, acabou, vai te fingir esse quarto amor Confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando, mas não foi cair, vai, essa falsa de amor Foi parabéns para você, que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar isso é meu falso Foi parabéns para você, que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Solta meu deduzinho dos teclados que estourou! Essa vai tocar na carreta os brindos Vai, meu parceiro, Antônio, vai, 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 no parê não estourou mais uma, pá! Agora mais uma, meu deduzinho dos teclados Eu tô no Caxeiro, Parnamira e Pernambuco! Vai, meu parceiro, vai! É, eu acho que você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu tô na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinho e precisa de mim Pra me abraçar, pra me beijar Não faz biquinho porque eu sei que já vi Já tô chata de qual é a sua Quem te falou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Vai, 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 vai! Eu te agarrei, novinha, pode pá! Eu te beijei, novinha, pode pá! Te conquistei, novinha, meu novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá! Eu te beijei, novinha, pode pá! Te conquistei, novinha, meu novinha É, eu acho que você tá na minha Eu também te quero Me larga de besteira Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é seco Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá sozinho e precisa de mim Pra me abraçar, pra me beijar Não faz biquinho porque eu sei que já vi E qual é a sua? Quem te falou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Vai, vai! Eu te agarrei, novinha Eu te beijei, novinha, pode pá! Te conquistei, novinha, oi novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá! Eu te beijei, novinha, pode pá! Te conquistei, novinha, oi novinha A ostentação, menino Vai, vai, vai! Eita, menino, menino da rua Tamo junto, pá! Vai, Felipe, no paredão Vai, tira, no paredão Essa é nossa, vai estourar no paredão Ela flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Vai, vai! Ela flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Vai! Ela vem por cima, toda arrelinhada Ela gosta da pra ver E ela gosta da mesma vez Ela vem por cima, toda arrelinhada Gosta da pra ver Vai! Como é que eu vou dizer pra ela? É o que? Ela flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Vai, vai! Ela flexiona, tchê, flexiona, tchê, flexiona, tchê Vai, vai, ela flexiona, tchê Flexiona, tchê, flexiona, tchê Vai, é, ela flexiona, tchê Flexiona, tchê, flexiona, tchê Grava aí, vai, 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 só estourou, 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 estourou Romário Sebir, o Moral de Lagoa da Palha Gilardo Sebir, gravando com exclusividade E o bando tá aí, hoje vai arrebentar com ela Trapa tá aí, hoje vai arrebentar Ela flexiona, vai Flexiona, tchê, flexiona, tchê, flexiona, tchê Ela vem por cima toda reganhada, ela gosta do amadeu E ela gosta do amadeu, ela vem por cima toda reganhada, ela gosta do amadeu Vai, escuta a qualidade aí Ela flexiona, ó E tinha do paredão, e ela flexiona, tchê, flexiona, tchê, flexiona, tchê Vai, ela flexiona, tchê, flexiona, tchê, flexiona, tchê E ela flexiona, tchê, flexiona, tchê, flexiona, tchê, flexiona Ó os gravos, aos gravos, aos gravos Música Já rolou nota de espaçado e motel calango A moda agora eu estou enfrentando E eu tenho certeza que essa moda vai roubar Olhar dentro do meu carro que eu vou pegar pra lá No meio da estrada nós vamos conversando Eu vou te agarrando Já estamos perto e eu mando viajar à toa E quando nós chegar lá eu vou ter rei na rua Vamos, vamos pro motel da nega boa E vamos, vamos pro motel da nega boa Vamos, vamos pro motel da nega boa E quando nós chegar lá nós vamos tirar a roupa E vamos, vamos pro motel da nega boa E vamos, vamos pro motel da nega boa Vamos, vamos pro motel da nega boa E quando nós chegar lá nós vamos tirar a roupa Eu passei no ano e dou a corda em aquele abraço Olha a pisa de meu ré Romário Cedir O moral de Lagoa da Valha Já rolou moto disfarçado e motel calango A moda agora eu que estou inventando E eu tenho certeza que essa moda vai bombar Mulher dentro do meu carro que eu vou te levar pra lá No meio da estrada nós vamos conversando Eu vou te agarrando, vou te deixando louco E já estamos perto e eu não vou dar viajar à toa E quando nós chegar lá nós vamos tirar a roupa E vamos, vamos pro motel da nega boa E vamos, vamos pro motel da nega boa E quando nós chegar lá nós vamos tirar a roupa E vamos, e vamos pro motel da nega boa E vamos, e vamos pro motel da nega boa E vamos, e vamos pro motel da nega boa E quando nós chegar lá nós vamos tirar a roupa Papai Olha a pisadinha Oh que coisa boa Oh que coisa boa Uh Olha o parceiro Juninho, Bateson de Iguatu Aquele abraço, meu rei Baga nos paredão que é sucesso, meu rei Mais ou não pro nosso lado, o rei da pisadinha aí Grava aí, Dodo, gravação O garotinho das qualidades, o rei da pisadinha Ei, me lembro doido Uh Olha a pisadinha Olha a pisadinha Olha a pisadinha E hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Olha a pisadinha Olha a pisadinha Vai tocar no paredão de mar ou no terror Vira aí, Jonas A dose de motila, menina A dose de uísque Toma, beija, 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 beija Uh Hoje eu tô de folga, hein, Jonas Uh Juninho Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo A tampa lá é roçada, mulher dançando friseiro E eu bem aí Com medo de mantelo A tampa lá é roçada, mulher dançando friseiro E eu bem aí Com medo de mantelo E quem vira o copo Cerveja gelada Não quero saber de nada Não quero saber de nada E quem vira o copo Cerveja gelada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo E hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Ó, cachibata, Duduzinho Tá cachibata, Dudu Uh Olha a pisadinha Olha a pisadinha Uh Uh De Lagoa da Palha Olha que a tampa levantada molha na sandufezeiro Eu bem aí, no meio do timantelo E a tampa levantada molha na sandufezeiro E eu bem aí, no meio do timantelo E quem vira o copo, de vez eu pegar lá Eu não quero saber de nada, saber de nada E quem vira o copo, cerveja bem gelada Eu não quero saber de nada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo E hoje eu tô, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tá cachibado tudozinho que eu tô de folga, menino Meu parceiro Silvão de Brejo Santos, aquele abraço Oh meu parceiro JP Corral Fest Ali Pop G, meu parceiro Gatuz, aquele abraço Oh Daniel, porque tu veio de shortinho Sobra aqui pra esse palco e vem dar um empinadinho As duas sai desfilando com a bundinha empinada Um anta de saia curta e a outra de shorta apertada Um anta tomando whisky e a outra cerveja gelada E os caba é tudo doido para dar uma lapada Essa vai tocar no paredão de Jeremia do Crato Isso é musga minha, menino Olha a pisadinha, olha a pisadinha, olha a pisadinha Oh Juliana, porque tu veio de saia, quem acaba de matar com o véio da pisadinha E oh Daniel, porque tu veio de shortinho Sobra aqui pra esse palco e vem dar um empinadinho Oh Juliana, porque tu veio de saia, quem acaba de matar com o véio da pisadinha Oh Daniel, porque tu veio de shortinho Sobra aqui pra esse palco e vem dar um empinadinho As duas sai desfilando com a bundinha empinada Um anta de saia curta e a outra de shorta apertada Um anta tomando whisky e a outra cerveja gelada E os caba é tudo doido para dar uma lapada Oh Juliana, porque tu veio de saia, quem acaba de matar com o véio da pisadinha Oh Daniel, porque tu veio de shortinho Sobra aqui pra esse palco e vem dar um empinadinho Oh Juliana, porque tu veio de saia, quem acaba de matar com o véio da pisadinha Oh Daniel, porque tu veio de shortinho Sobra aqui pra esse palco e vem dar um empinadinho Que gostosinha do papai Eita paredão, neném ostentação Na cidade de Parnamirim Vai tocar, vai tocar, vai tocar no paredão Olha a pisadinha Oh Juliana, porque tu veio de saia, quem acaba de matar com o véio da pisadinha Oh Daniel, porque tu veio de shortinho Sobra aqui pra esse palco e vem dar um empinadinho Oh Juliana, porque tu veio de saia, quem acaba de matar com o véio da pisadinha Oh Daniel, porque tu veio de shortinho Sobra aqui pra esse palco e vem dar um empinadinho As duas tá desfilando com o véio da pisadinha Uma tá de saia, o outro tá de shortinho Uma tá tomando um e tem outra cerveja gelada E os cava é tudo doido para dar Oh Juliana, porque tu veio de saia, quem acaba de matar com o véio da pisadinha Oh Daniel, porque tu veio de shortinho Sobra aqui pra esse palco e vem dar um empinadinho Oh Juliana, porque tu veio de saia, quem acaba de matar com o véio da pisadinha Oh Daniel, porque tu veio de shortinho Sobra aqui pra esse palco e vem dar um empinadinho Gostosinha Uhul Vou levar o espinhaço do véio Agora menino, meu bem doido, passa aí o curto e o short Uhul Olha a pisadinha, tem sucesso do véio, menino Uhul Vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas É open, é tcheca, é open, é tcheca pras novinhas analfabetas Se não aprendeu, vou ensinar pra tu Se não aprendeu, vou ensinar pra tu Se não aprendeu, vou ensinar pra tu Se não aprendeu, vou dizer assim, é A9 e o Tchucu, seta no peru Vai, vai, oi, você tá no peru A9 e o Tchucu, seta no peru Eu disse, senta no peru A9 e o Tchucu, seta no peru Eu disse, senta no peru A9 e o Tchucu, seta no peru Vai, 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 papá Agora vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vai, é opa, é tcheca, é opa, é tcheca É opa, é tcheca pras novinhas analfabetas Se não aprendeu, vou ensinar pra tu Vai dizendo, vai, vai Ai, novinhas analfabetas Senta no peru Olha aqui, senta no peru Ai, novinhas analfabetas Senta no peru Eu disse, senta no peru Ai, novinhas analfabetas Senta no peru Eu disse, senta no peru Ai, novinhas analfabetas Senta no peru Vai, 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 vai Eita, minha Bahia Essa vai tocar no paredão alto Estourou Vai, Tontão e Brito Vai, Tontão e Brito Levemente a carreta e o posto os grito Vai, lembra do paredão Pra que tanto esse desespero E você sabe que na hora H Se eles fazem as malas e tudo volta pro lugar E limpa esse rosto E gola o choro Apaga a luz e vem deitar Melhor que a gente faz é se amar Vai Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Ei, meu parceiro é rasgo divulgação Tá mais nóis, é Vai, Dudu, gravação, garotina as qualidades Promocional chegou, carvalho Romário C.T. Com moral de lagoa da falha Pra que brigar Se a gente não se larga mesmo Pra que tanto esse desespero E você sabe que na hora H Se eles fazem as malas e tudo volta pro lugar E limpa esse rosto E gola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Vai Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Tava pensando em desistir da minha profissão Mandar o meu quarto e milha pro papecarrão Largar a bota e esfora entre a minha minha cela Os atentos, perguda, destituir vivela Quando penso em vaquejada e derrubar boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o vento na pista, sonho, manda um capa louca Manda boi, manda boi Aba a porteira e solta o povo O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roubo O meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Aba a porteira e solta o povo O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roubo O meu cavalo é testado Estourou o va-va Para o meu parceiro de hoje eles estigem maçã Estoura nós aí Mário Cedis Ava pensando em desistir da minha profissão Tragar o meu quarto de milha pro papecarrão Largar a bota e esfora entre a minha cela Os atentos, perguda, destituir vivela Quando penso em vaquejada e derrubar boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar no vento na pista Só não manda o capa louca Manda boi, manda boi Aba a porteira e solta o povo O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda Pode ser 25 a roubo O meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Aba a porteira e solta o povo O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda véi Pode ser 25 a roubo O meu cavalo é testado e aprovado Estourou Saquei a paredinha, a bala do terror, menino A bala estourou, as concorrências Rasga E os pinhaços do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou os pinhaço do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou! Olha a pisadinha Olha a pisadinha O velho no meio do salão, com a catinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer, vinhaço do velho começou a convencer O velho no meio do salão, com a catinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer, vinhaço do velho Quebrou os vinhaço do velho Quebrou os vinhaço do velho Olha a pisadinha, olha a pisadinha É meu parceiro Jeremi do paredão da cidade, trato aquele abraço Que paredão é esse desgraçado Uhul É meu parceiro Silvio, paredão do galho, parceiro de produção de evento Uhul Um velho no meio do salão, com a catinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer, vinhaço do velho começou a endurecer Um velho no meio do salão, com a catinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer, vinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o 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 velho Olha a pisadinha, olha a pisadinha Asga Uhul Comigo Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma morena, ela piscou pra mim Dudu perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma morena, ela piscou pra mim Dudu perguntou E aí, tu tem coragem? Eu respondi pra ele assim, ó Mamãe que é mamãe Eu beijei, foi nos peitos Imagino uma novinha doçosa desse jeito Mamãe que é mamãe Eu beijei, foi nos peitos Imagino uma novinha doçosa desse jeito Mamãe que é mamãe Eu beijei, foi nos peitos Imagino uma novinha doçosa desse jeito Mamãe que é mamãe Eu beijei, foi nos peitos Imagino uma gostosa É desse jeito Romário Severo, o Moral de Lagoa da Palha Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma morena, ela buscou pra mim Dudu perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu E ela buscou pra mim, Dudu perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi baixinho Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagina uma norrinha da sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagina uma norrinha da sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagina uma norrinha da sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no freio Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Essa vai bombar do paredão, menino Alga, para o meu parceiro, meu parceiro, chafinha, fóraga, filha Aquele abraço, da cidade de Missão Vera O meu parceiro, ali chão, da cidade de Amagaru Chão Romário Cidês, o moral de Lagoa da Palha Olha a pisadinha, olha a pisadinha, dá um vaqueiro Onde tem vaquejado eu sinto no meio A mulher a da gente chegou, o vaqueiro vem No meu cavalo alazado, sempre no primeiro Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejado eu sinto no meio A mulher a da gente chegou, o vaqueiro vem No meu cavalo alazado, sempre no primeiro Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Ei, 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 eu sou o vaqueiro rei E ei, 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 eu sou o vaqueiro rei E ei, 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 eu sou o vaqueiro rei E ei, 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 eu sou o vaqueiro rei E ei, 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 eu sou o vaqueiro rei Ei, 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 eu sou o vaqueiro rei Onde tem vaquejada, chegou o primeiro A molheira tá vindo, chegou o vaqueiro O rei no meu carro, malizado, sempre luta em primeiro Eu já perdi as contas do escuro que eu derrubi Onde tem vaquejada, eu sempre chego o primeiro A molheira tá vindo, chegou o vaqueiro O meu carro, malizado, sempre luta em primeiro Eu já perdi as contas do escuro que eu derrubi Ei, ei, eu sou o vaqueiro Ei, ei, eu sou o vaqueiro Ei, ei, eu sou o vaqueiro Ei, 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 E estourou, mano do terror Grava aí, meu bom, gravação Isso aqui é Anderson, deixa lá de cima O velho da pisadinha Olha a pisadinha Tá ali, vaqueiro Tá ali, vaqueiro Sucesso vai dar no carnaval, é Escute aí Fim de semana chegou e tu sabe Que é safadeza lá fora Tá encorçando o meu copo Já tá na mesa Sei do teu talento, sei que você é moral Veio pra favela Pra sentar no grau Vem com o trator que eu vou mostrar Como é que vai Senta no colo do filho Sarra no colo do pai Sarra no colo do pai Senta no colo do filho Sarra no colo do pai Sarra no, sarra no, sarra vai E no colo e no pai Sarra, vai O Nicolão do pai Sarra, sarra no, sarra vai E no colo e no pai Bafoca e meu tudozinho dos teclados É fim de semana, cê goi tu sabe que essa fadeza lá fora tá encostando Já tá na mesa, sei do teu talento, sei que você é moral Veio pra favela, pra sentar no grau, eu venho com o trator que eu vou mostrar como é que faz Senta no colo do filho, santa no colo do pai Senta no colo do filho, santa no colo do pai Senta no colo do filho, santa no colo do pai Senta no colo do filho, vai Vai no goleiro do pai, presta atenção no swing O Mário Cedês, o moral de Lagoa da Palha Agora meu parceiro Galo Sol Galera da Bahia, já formou o senhor do confio Chorou papai Igor Salles Cedês e Divulgações, o rei da divulgação Eu bebo cerveja e tomo rédebord gelado Tá todo mundo falando, o rei dos paredão Eu canto pras vaqueirinhas e também pros vaqueirão Uh! Dale, raqueiro! Dale, raqueiro! Uh! Só nós entende, só nós entende! Tá todo mundo falando que o vento tá estourado Eu bebo cerveja e tomo rédebord gelado Tá todo mundo falando, o rei dos paredão Eu canto pras vaqueirinhas e também pros vaqueirão Tá todo mundo falando que o vento tá estourado Eu bebo cerveja e tomo rédebord gelado Tá todo mundo falando, o rei dos paredão Eu canto pras vaqueirinhas e também E o vaqueiro está na preto cavalo Tô preparado Volta, solta no rio Que o roqueiro é bom ligado A no rio está na fonte e a prova tá encerrada Tá todo mundo gritando Tá aprovado Raqueiro, tá aprovado Raqueiro, tá aprovado Volta, solta no rio Que o roqueiro é bom ligado A no rio está na fonte e a prova tá encerrada Tá todo mundo falando, o rei dos paredão Raqueiro, tá aprovado Raqueiro, tá aprovado Volta, solta no rio E o velhinho é bom ligado, tá no rio, tá na ponte e aprovado, tá encerrado Tá todo mundo gritando que o raqueiro, tá aprovado meu velho Rádio que é menino Barroba ceifado, só sai com aquele abraço E o vaqueiro está na ponte, o cavalo tá preparado, volta soltar no rio, que o velhinho é bom ligado A nuvia está na parte e a prova tá encerrada, tá todo mundo gritando o vaqueiro Vaqueiro tá aprovado, vaqueiro tá aprovado, volta soltar no rio, que o velhinho é bom ligado A nuvia está na parte e a prova tá encerrada, tá todo mundo gritando o vaqueiro Tá aprovado, vaqueiro tá aprovado, vaqueiro tá aprovado, vaqueiro tá aprovado Volta soltar no rio, que o velhinho é bom ligado A nuvia está na parte e a prova tá encerrada, tá todo mundo gritando o duzinho Tá cachivado, tá safodeiro arrochado Caralho parceiro, mas em CD da cidade de Jardim Ó o promoção na almazinha, ó o promoção na almazinha chegando Ó o promoção na almazinha, ó o promoção na almazinha, ó o promoção na almazinha Ó o promoção na almazinha, ó o promoção na almazinha